Uma moça passou aqui, os voluntários estão ali fazendo um lanche no Amarelinho, aí uma moça passou aqui e falou Tá bonito aí, moço? Aí eu perguntei, já deu seu voto lá? Aí ela falou assim, já, já, que ela veio lá 8,5 trilhões Brasileiro acha que estão roubando do Brasil 8,5 trilhões todo ano, gente Mas nós estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui com a TV IPAI Brasil Cidadão Estamos aqui toda quarta-feira, hoje é excepcionalmente na quinta, pegando esses brasileiros que passam aí, que vêm do trabalho Estamos aqui, acompanhem pela página IPAI Brasil Cidadão Facebook, estamos aqui A pergunta que vem é essa, quanto a corrupção rouba todo ano do Brasil? Estamos aqui, os brasileiros passam, os voluntários estão lá fazendo um lanche agora Mas normalmente eles estão aqui com a mochila e o brasileiro, eu acho que a corrupção leva todo ano 1 trilhão Mas o brasileiro está dizendo que estão levando 8,5 trilhões todo ano Até porque o brasileiro não tem muita noção O brasileiro não sabe que o PIB brasileiro é da faixa de 6,5 trilhões O brasileiro não sabe que se sonega hoje entre 1,5 e 2 trilhões de reais todo ano Então o brasileiro quando chega e olha os 17 mil votos Diríamos assim, mais de 80% o brasileiro diz que é 8,5 trilhões que nos roubam todo ano Eu acho que é algo em torno de 1 trilhão, 1 trilhão e meio Entre corrupção e sonegação, entendeu? Entre 1 e 1,5 em 30 anos nos roubaram entre 30 trilhões e 45 trilhões Então o corruptômetro está ali para despertar a consciência nesse brasileiro que passa aqui Eles passam aqui na hora do almoço, eles passam aqui durante a parte da manhã Então hoje já capturamos mais de 18 mil votos A mochila de hoje está lá e está cheia E essas mochilas que nós capturamos aqui toda semana Elas vão ser levadas em grandes malões Quem sabe até dezembro num contêiner Será levado para Brasília Será entregue Vai ser uma entrega daquelas pomposas Aos três poderes Esse contêiner vai ser entregue ao presidente da república Vai ser entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal E vai ser entregue ao presidente do Congresso Nacional Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados Esses, na verdade, três poderes Sendo aqui no Legislativo O presidente do Senado e o presidente da Câmara Vamos levar lá a votação Quem sabe até o final do ano Vamos chegar a mais de 30 mil votos Brasileiros dizendo o quanto a corrupção Leva todo o ano no Brasil Aguarde os seminários aí E Pai Brasil Cidadão Através da Aula Vox Os 5.570 municípios do Brasil Seminários esses que vão ensinar Ensinar como pode surgir lideranças Em cada praça Em cada Câmara de Vereadores Para fazer o que nós estamos fazendo aqui Para fazer o que está sendo começado a fazer Em Belém do Pará pelo Carlos Arthur E Pai Brasil Cidadão Para o Brasil Combate à Corrupção